O Supremo Tribunal Federal é uma casa de muitas tradições e hoje estamos aqui para dar continuidade ao significativo costume de honrar e perpetuar todos aqueles que presidiram esta corte. Prestamos assim homenagem e reconhecimento ao queridíssimo ministro Ayres Brito pelo brilhantíssimo trabalho realizado à frente desta corte. A galeria de retratos dos ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal compreende as fotografias de todos os ministros que conduziram os destinos do tribunal desde 1829, que agora se abrilhanta com a posição do retrato do ministro Ayres Brito, que foi o 43º presidente do regime republicano. É com grande satisfação e honra que agradecemos o seu trabalho e a sua dedicação a esta corte e o homenageamos aqui com a posição do seu retrato, junto de outros que, antes dele, também deram a sua contribuição a este tribunal e à nação. A presidência do ministro Ayres Brito foi concluída, antes do término do seu mandato, por imposição constitucional da sua aposentadoria, o que nos privou do seu convívio diário. No entanto, a presidência de sua excelência foi esplendorosa e evidenciou a todo o país a sua devoção à causa pública, o seu saber jurídico, refletidos na inestimável contribuição de sua excelência durante a condução dos trabalhos desta Suprema Corte. A ética e a magnanimidade do ministro Ayres Brito, provenientes de firmeza de caráter e da nobreza de coração, brindados com sua vasta erudição, são exemplos para todos nós das virtudes da natureza humana que abrilhantam os que tiveram e têm a oportunidade de conviver com sua excelência. Os grandes avanços na proteção dos direitos fundamentais e, na observância do Estado de Direito efetuados por esta Corte, tiveram na presidência de sua excelência um grande líder que se notabilizou pelo trabalho primoroso na condução das sessões plenárias deste tribunal. O seu saber jurídico e humanístico, a justeza dos seus posicionamentos, a sua excepcional cordialidade e constante alegria resplandecem no Supremo Tribunal Federal por meio do seu legado, não apenas durante a presidência, mas também por meio dos relevantes casos julgados sob a sua relatoria. E a posição do retrato do ministro Ayres Brito rende uma homenagem concreta, mesmo que simbólica, por sua passagem nesta Corte e pelos seus doutros votos que fazem parte da jurisprudência e da história do Supremo Tribunal Federal e continuarão, com certeza, reverberando o constitucionalismo fraternal anunciado por sua excelência. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.